Boa tarde, hoje no nosso programa Curiosidades do Universo em primeira mão estamos aqui com o seu Edson Sarmento, o homem que criou a máquina do tempo. Nós temos muitas perguntas e curiosidades, muito obrigada por ter aceitado essa entrevista e ter vindo ao nosso programa. Certo, eu também quero agradecer, eu estou muito feliz de estar aqui, porque isso é um trabalho de muito tempo, nós viemos trabalhando nisso há 20 anos, eu acho. É que eu acho que o homem, desde o começo dos tempos, sempre tem essa curiosidade de avançar e andar, ir de encontrar o futuro, conhecer o futuro. Transplante de coração, que já foi uma coisa muito louca, né? E ainda se baseando no West, na elasticidade do tempo, na clonagem que houve. Descobriram coisas inacreditáveis, descobriram coisas novas para nos contar. Exatamente. O governo do Clinton, nos Estados Unidos, ele incentivou o estudo da nanotecnologia. E ele falou naquela época que isso aí seria usado 15, 20 anos depois. E o senhor está fazendo tudo isso sozinho? Não, eu tenho uma equipe de pessoal muito bem, né? É um laboratório, né? O pessoal já vinha há 20 anos já, mas a gente sempre pensando no futuro. E estava complicado, a gente não conseguia chegar num resultado bom. Até o momento que eu me toquei, em vez de ir para o futuro, porque não ia ir para o passado. A gente está analisando o jeito que a gente está vivendo, o que vai ser no futuro, e certo o futuro. E o passado tem uma referência. Eu ouvi dizer, Edson, e tu está aqui no nosso programa para esclarecer para nós, que vocês usaram coisas que nem eram do planeta Terra. Pois é. Foi muito difícil encontrar as válvulas termo-iônicas que não existem no planeta Terra. Está criando essa máquina sozinho? Alguém te ajuda? Como que funciona? Não, não, não. Eu sozinho não valia nada. Eu estou muito bem assessorado, eu tenho minha equipe. A Olitex Lights Alien, uma firma de uns amigos meus, que tem já 20 anos, nós estamos juntos nesse projeto. Tem o Dagoberto, conhecido como Gobertão. O Jair, nos projetos dos vídeos, especializou nisso, sabe tudo. O Guigui, Guilherme, que trabalha com o efeito da fumaça no universo. Já consegue fazer a fumaça colorida, tipo arco-íris, assim, coisa fantástica. Só homens? Uma equipe só de homens? Não, tem a Zoiuda. A Zoiuda é uma secretária que trabalha também, que enxerga tudo. A Zoiuda, ela enxerga tudo, tanto elas parelham. Tem que se cuidar com ela, ela muito enxerga tudo. Tem o Carlinhos das Candongas, que também trabalha nessa parte eletrônica. O Gabriel, dos papéis de alto-falantes, os ímãs, né? E tudo isso aí supervisionado pela tia Cleide, que gerencia tudo mesmo e a tia Cleide. Ela chega no laboratório, o pessoal está meio disperso, ela entra no laboratório e dá aquele brancão, né? Todo dia ela cobra de todo mundo, ela que é a chefe geral mesmo e a tia Cleide. Tem uma outra pergunta também, que estamos muito curiosos. Quanto tempo vocês levaram para criar essa máquina? Ah, se somar tudo, uns vinte e poucos anos, eu acho. Buscando e pesquisando, entendeu? Tivemos que pedir recurso ao senhor, o senhor Adão, que foi o primeiro fabricante de guitarras e aparelhos eletrônicos em Botoalegre, né? Tinha muita experiência com as válvulas, ele nos coordenou a chegar nesse resultado... Extraordinário que você tiver. Feliz, é. E outra coisa, eu vou ser o cobaia, né? Estou feliz, estou confiante, só não sei quando eu chegar lá, como é que eu vou chegar. Promete uma entrevista quando tu voltar? Não, é quando você chegar com essa imagem ou vou chegar mais moço, entendeu? Não sei ainda, está em teste ainda. E eu vou aguardar para uma entrevista para te me contar que eu não sou, então. E eu vou ser o cobaia, nós vamos depois ter uma cortesia para algumas pessoas. É isso que eu estou ouvindo e viu que eu estou com o desculpador aqui? Não. Não? Não, não. Você não está vendo? Não, não, não. Aonde? Alguém me disse que vocês estão vendo e alguém me disse que eu vou agora aqui. Sério? Sim, eles vão fazer o dia, eu acho. Aonde? 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 Eu estou aqui. Gente, espera aqui. Bom, eles estão em todos os lugares agora, né? É assim? É, eles estão. Temos que nos cuidar, então. Estou fazendo, fiz tudo para não chegar até cinco décadas atrás. Olha, então dali é a década de 70. Exatamente. E qual é o desejo e qual a sua curiosidade lá da década de 70? Olha, quando eu chegar na década de 70, a primeira coisa que eu vou fazer é ir num show do Raul Seixas. Qual a única que tu vai pedir? Ah, vou pedir para ele é o S.U.S. 4, 3, 2, 1, vai! Hoje é domingo, missi praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida 5. Lá por detrás da triste linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê. E das janelas desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo, eu tento em paz, transmutação. Ô, seu moço, do disco voador, me leve com você, pra onde você for. Ô, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Dao, 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 dao. Andei rezando para tótenes e Jesus, jamais olhei pro céu, meu disco voador além. Já fui macaco em domingos glaciais, a plantas colossais que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Ô, seu moço, do disco voador, me leve com você, pra onde você for. Ô, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Yee-haw!